Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando, essa é a minha esposa Gisela e esse é o canal Sonho e Destino, onde a gente mostra algumas dicas para os casais que querem viajar. É, a ideia aqui é a gente compartilhar as nossas experiências que a gente já teve aí viajando no Brasil e fora e tentar ajudar vocês, os casais que gostam de aventura ou são mais sossegados, a fazerem ali a melhor viagem, né? Então é agora, para começar esse nosso vídeo, a gente quer falar sobre o que é viajar, né? Onde ir, o que é, o que as pessoas pensam sobre viajar? Será que viajar é só cruzar o oceano e ir para outro país ou, de repente, fazer alguma coisa na sua cidade? Então fica ligado que a gente vai falar tudo nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar o que é viajar. Será que viajar é cruzar o oceano e ir para outro país ou alguma coisa desse jeito? Não sei, viu? Uma vez eu perguntei para uma amiga minha o que era viajar para ela. Sabe o que ela me disse? Ela me disse que viajar é algo que ela nunca fez e ela considerava pacas. Fiquei pensando, gente, mas será que ela nunca viajou? Será que ela nunca foi para uma cidade vizinha? E eu achei um pouco estranho. Então a gente, para começar esses nossos vídeos aqui no estúdio, eu até conversei isso com o Fernando. Eu falei, vamos falar de viagem. O que é viajar? Alguém já pensou em ler no dicionário o que é viajar? Então vamos dar uma olhada aqui. Segundo o dicionário é realizar uma viagem, movimentar-se, passar por um caminho, uma estrada, visitar certos lugares. Já no Wikipédia, viajar é um movimento de pessoas entre locais relativamente distantes com qualquer propósito e duração e utilizando ou não meio de transporte, seja público ou privado. É, quer dizer, viajar, então você pode viajar de avião, de carro, de trem, de ônibus, de bicicleta, a pé. O fato de você sair de casa e visitar algum outro lugar. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente sempre esquece as coisas que a gente tem que falar, então a gente deixa marcado aqui. É, acho que a gente pode começar dizendo assim, viaja dentro da sua própria cidade, né? Quando você mora numa cidade que tem muita coisa, você aproveita pouco, né? Muito pouco. Por exemplo, aqui em São Paulo, a primeira vez que eu fui na Catedral da Sé foi com a família da Gisela, que é de Santa Catarina, que veio visitar a gente aqui. Que pra mim era turismo. E quando eu vim morar aqui, a gente não parava nenhum final de semana, porque eu queria conhecer os lugares, eu queria visitar. Pontos turísticos muito interessantes que eu nunca tinha ido. e ainda não fomos, né? Tá aí, eu queria saber quantos paulistas que nasceram aqui, que vivem aqui, foram bater foto no mercado público. Tem algum paulista aí que já bateu foto no mercado público? A Catarina chama o mercado municipal de mercado público. Ah, tá, gente, desculpa. Escreve aí nos comentários, comenta com a gente. É, se você é da sua cidade e se você visita os lugares dessa cidade, mas se você bate foto e publica. As pessoas criam essa ilusão de viajar, de ficar 10 horas num voo, e achar que isso é uma viagem. E muito pelo contrário. Voltando? Você pode ir expandindo. Se você nunca viajou, o melhor momento pra começar é dentro da sua própria cidade. Essa é a dica número 1. Dica número 2, sua cidade vizinha. Exatamente. Tem muita coisa em volta da sua cidade. Visita e conheça o que tem ali. E aí, se você já é um pouco viajado dentro dessa cidade, ou se você tem muita curiosidade, aí sim, a gente recomenda ir pro aeroporto, pegar um avião e começar a explorar. Tem gente que não considera viagem internacional quando vai pra Argentina, quando vai pra China e Uruguai. É, eu já ouvi isso, inclusive de uma prima minha. Ela falou assim, Ah, Gisele, eu também já viajei, vai, ri de mim, eu fui pro Paraguai. E eu falei, o Paraguai é muito legal. E é uma viagem pro exterior, é que pra quem mora em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, só tá cruzando a fronteira. Mas alguém que, vamos supor, vem da Bahia. Gente, viajar pro Paraguai não é tão perto, né? Porque alguém que vem de longe vai viajar naquele lugar, né? Porque eu acho que é importante na minha viagem a gente citar que não é só o ponto turístico, né? Eu acho que a viagem é você conhecer aquele lugar onde você está, independente se seja um lugar famoso ou não. E a dica que a gente dá pra você visitar. Eu acho que o mais legal de uma viagem é você conhecer aquilo que a pessoa local faz. Conhece. Poxa, eu não conheço o bairro da Moca. Então, de domingo eu vou pegar minha bicicleta, vou pedalar até o bairro da Moca, vou comer num restaurante da Moca. Legal, você tá fazendo algo novo, você tá tendo uma cultura nova, você tá experimentando. Você tá tendo uma experiência nova, isso que é importante. E isso é viajar, gente. Tem tanta coisa legal pra fazer diferente. Então, a gente queria que as pessoas viajassem mais, entendeu? Seja pela sua própria cidade, pela cidade vizinha. Ah, eu não gosto muito de ficar de hotel, tenho receio, nunca fiz isso. Então, dorme uma noite fora, depois passa dois, três dias, quando puder. Eu vou perguntar pro Fernando qual que é o lugar preferido dele. O meu lugar preferido não é fora do Brasil, não é longe, é perto de onde a gente tá, que é São Paulo, que é Ubatuba. E você, qual que é o seu lugar preferido? Eu amo Nova York. Você vê que ela é um pouco mais modesta que eu, né? Eu falo Ubatuba aqui do lado, ela já vai pra Nova York. Cada vez que a gente vai pra lá, a gente tenta comer num restaurante diferente. A gente tenta visitar um ponto turístico ou... Isso que a gente tava comentando antes de fazer algo diferente. Essa cidade, ela... Nova York, ela nunca esgota. Então, acho que você sempre tem que procurar algo diferente, algo novo. Você foi pra uma cidade, você gostou bastante dessa cidade, volta pra lá. Conheça outros lugares que você não conheceu. Mas o Larry continua dormindo. O Larry sempre vai dormir, todos os vídeos que vocês verem, o Larry vai tá caído, dormindo, entediado. Enfim, qualquer cidade, qualquer lugar, sempre... E outra, se você já conheceu ela inteira, se é uma cidade pequena naquela época, depois de um tempo, a coisa muda. Muda. Vira outra coisa. Se você for em outra estação... A gente tem um post no nosso blog, tá aqui embaixo na descrição, pra você acessar Nova York... Nas quatro estações do ano. Porque ela é linda em todas elas. São quatro cidades totalmente diferentes, com atividades diferentes, isso é muito legal. Eu acho que quando... Como a gente tá falando de lugares que a gente gosta, de experiência... Quando a gente viaja, a gente começa a fazer coleções. E uma coisa muito legal das coleções é que isso vira algo que você quer sempre mais. Você quer... Eu acho que tem que tomar até cuidado, assim. Eu acho. Você tem que escolher o que você quer. Eu acho que a primeira lembrança básica que todo mundo tem que ter são as fotos. Claro. Mas a gente sempre escolhe uma coisa de um lugar, só que pra você criar uma coleção, essa coisa tem que ser igual em todos os lugares. O Fernando, por exemplo, ele coleciona bandeiras. Bandeirinhas. O Fernando tem bandeiras, gente, bandeiras. Eu adoro bandeiras, sempre gostei muito de geografia, então bandeiras... Dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. E bandeira, pra mim, é uma coisa que representa a cultura, a história do lugar e o símbolo do lugar. Essa aqui você não sabe. República Dominicana. Eu coleciono bandeiras. Canadá, Canadá no Moro, ele morou lá, né, gente? O que foi? Eu levo que você gostou das bandeirinhas. Outra coisa que ele coleciona até virou o nosso cenário são esses monumentos. Esse aqui, por exemplo, é das Maldivas, então é um coral com peixes, assim. Em todo lugar a gente tenta achar algum monumento. Quais são as suas manias, as suas lembranças? Eu gosto muito de livros, gosto de tê-los na sala. É, o livro é bem legal porque explica bastante do lugar, é bem fotográfico, né? Tem bastante fotos. O legal dos livros é que você encontra eles em português, muitas vezes, né? Quando você não encontra, a gente acaba comprando em inglês. E eu gosto de livros que têm bastante fotos. Primeiro que faz a gente lembrar dos lugares que a gente visitou. E tem lugares novos, dicas novas de lugares que a gente quer ir. Outra coisa que eu gosto muito de colecionar são canecas. Eu tenho paixão por copos e canecas. É, vocês estão vendo que a minha coleção é muito mais fácil, né? São bandeirinhas, levinho, são monumentos pequenininhos. Agora, às vezes, já são livros pesados, canecas que quebram. Então, a logística é um pouco mais complicada do lado de cá. E aí, o que que acontece? As canecas, eu gosto de canecas que são diferentes. Essa, por exemplo. Essa aqui é uma caneca da Tailândia, que o elefante é o símbolo da Tailândia, né? Então, eu achei essa caneca maravilhosa. É claro que é uma caneca um pouquinho mais cara e tal, mas pra quando a gente coleciona, vale a pena, né? Já da Suécia, não. Ela só tem a bandeira. E aí... Você tem que saber que muitos desses produtos vêm da onde? Vamos ver se a gente já sabe de onde vêm. China! Lógico! Claro que todos esses monumentos que vocês estão vendo aqui atrás vêm da China. Então, é importante você comprar o seu souvenir em algum lugar típico, em algum lugar da cidade, que tenha coisas diferentes e coisas locais. Porque se você deixar pra comprar dentro de um shopping ou no aeroporto, com certeza você vai comprar alguma coisa que não é tão local assim. É mais caro! Que vem da China e vai pagar mais caro. É isso, é. Outra coisa que a gente gosta, mas aí é um gosto nosso em conjunto, né? Isso é um mapa mundi. E ai, não sei nem quantos a gente tem. É, a gente ainda vai fazer isso aqui, ó. Pra onde eu vou? Pra cá. É, exatamente. Bom, a gente comprou esse globo aqui na Malásia. E o legal dele é que ele, não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, ele é um quebra-cabeças. Vai desfocar. Ai, vai desfocar. Ele é um quebra... Eu vou deixar ele paradinho pra vocês verem. Então, a gente começou a montar ele de baixo e foi subindo. Ele é um simples quebra-cabeças. Ele é lindo, não é, gente? Voltando, acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho, assim, do que que é viajar, né? Do que que é essa paixão que a gente criou. E vamos combinar, né, Fernando? Que viajar a dois é bem mais legal. É bem mais legal. Você divide peso na mala. Você pode trazer mais muamba. Você tem alguém pra olhar sua mala enquanto você vai no banheiro. Você pode fazer ele ficar na fila enquanto você vai olhar as lojinhas. Você pode fazer coisas erradas e culpar o parceiro. A gente gosta de conhecer novos lugares. Às vezes a gente quer até fazer uma viagem e a gente fala, mas aqui a gente já foi. Então vamos tentar ir pra cidade vizinha. Acho que viajar é isso. É ter história pra contar depois, né? É engraçado que a gente sempre lembra dos perrengues. Claro, mas é lógico. Os perrengues são os mais legais. Tá aí, a gente podia fazer um vídeo de perrengues. Bom, gente, é isso. A gente quer terminar esse vídeo falando só um pouquinho do nosso cenário. Eu acho que a gente já falou um pouquinho dele, né? O Larry faz parte do cenário. É, ele não é uma peça decorativa. Ele é um cachorro de verdade. Ele se mexe, é um cachorro de verdade. Mas... Tem até um vídeo dele pra quem quer viajar com um cachorrinho. Vou deixar aqui anotado pra vocês. É, tá aqui em cima. A gente já fez. E aí a gente também tem esse mapa aqui atrás, porque a gente adora mapas e fotos, como a gente já comentou. A gente criou esse lugar aqui, esse ambiente, nós dois, pra conversar com vocês sobre viajar. E é isso, viajar e sair de casa. E se você gostou do nosso vídeo, então, clique em gostei, deixa o seu comentário, interage com a gente e, claro, não se esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente continuar fazendo mais vídeos aí de dicas de viagem. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Leme. Tchau, tchau.